Abertura 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 Aliás, do farol aceso nas estradas E vem um ônibus próximo a uma ribanceira Com o farol aceso O pessoal diz, fique tranquilo Ele já está de farol aceso Aqui também é semelhante Fique tranquilo, a gente passa por cima do meio fio Que já está pintado Olha o tamanho da panela Isso aqui é um trecho De intenso movimento Da nossa burro de chapéu Intenso o movimento aqui Na Joel Modesto Nesta parte, onde a gente observa Que os ônibus passam Caminhões pesados, caminhões de entrega E a gente precisa estar Atento A esta situação Da nossa cidade, onde as ruas que são asfaltadas Tem este grandioso problema Os famosos asfaltos Sonrisal Assim falados Foram aqui colocados, mas Permanecem sem atender Devidamente a nossa população Aqui a gente sai para a via 052 E na virada Temos, além dos buracos Nós temos esta situação que foi aberta E que não houve solução Aqui já não tem nada a ver com a gestão atual A gente sugere que algo seja feito E a gente já retorna Pegando o outro lado da via Onde Aqui A situação é melhor Descendo A chegada É um pouco melhor Então a gente vai Observando os detalhes Aqui da nossa Burro de chapéu Você vai acompanhando comigo Do Léo Ricardo Notícias E da live do Léo Mostrando como estão As ruas As ruas As ruas que são asfaltadas As ruas que tem calçamento Há uma facilidade De agilizar o trabalho De licitação E tudo mais Mas as ruas asfaltadas O buraco Literalmente é mais embaixo Olha aí Aqui a gente já tem problemas Ali no quebra-mola Mas este pedaço Aqui É um pouco melhor A descida Para baixo Todo santo ajuda Já dizia o ditado Então Então mostrando para você Que acompanha A live do Léo Está aí a gente Da sequência A partir Do entroncamento Desse acesso Para a BA 052 Onde a gente tem Alguns problemas Na chegada Do posto de combustíveis Depósito de gás E aqui nós temos Mais buracos Do asfalto Aqui pode ter tido A contribuição Do esgotamento sanitário Pode ter tido Mas a realidade É que os buracos Estão aí E Necessitam ser corrigidos A gente tem sofrido Com essa situação De buraqueira Nas ruas Asfaltadas Em especial Da nossa Morro do Chapéu Seguimos subindo A Joel Modesto A gente já passou Aqui dos depósitos Do posto E vamos chegando A entrada De um galpão De uma área De estacionamento Olha como é que está O outro lado Da pista Também Tem uma cratera Já preocupante Isso aqui pode ser Mais simples E nós vamos Seguindo adiante Talvez Nós vamos chegar agora Ao trecho mais complicado Ao trecho mais solicitado Ao trecho mais Reclamado Pela população Que fica aqui A A altura das ruas Que dão acesso Ao alto Da Chapada Aqui nós temos Uma situação Que é gritante Que é a situação Já De uma encanação Que pode ter sido Responsável Pelo buraco Né Aqui a gente tem Acesso Já Para o alto Da Chapada E olha só Como estão as crateras A água Enfim Como está A situação Do asfalto Aqui Na nossa Morro do Chapéu Alto da Chapada A partir Da Avenida Joel Modesto Vamos subir Vamos adiante Chegamos ao quebra-mola E a partir daqui A gente observa De onde muitos Que acompanham O nosso trabalho Têm nos chamado Para Observar O que está acontecendo Com o asfaltamento É uma situação Que Se espalha Por toda a cidade Nós já fizemos Valeouro Caixa d'água Capelinha O pessoal já chama Para A Pedra Grande E aqui nós estamos No alto Para a Chapada Olha só A gente pode observar Daqui Como está Essa situação De asfaltamento Aqui Esburacado Completamente É exatamente Onde a população Mais reclama Aqui é esse trecho Aqui Onde os motoristas Ficam Olha Catando os buracos Ou Não dá para catar Vamos passar adiante Vamos passar por cima É realmente um trecho Que requer uma atenção E repito É uma situação Uma parte da cidade De muita movimentação Vocês podem observar Pela quantidade de carros E motos Que tem passado por nós E a gente vai registrando Aqui Na live do Léo Subindo A Avenida do Joel Modesto Já na parte Asfaltada No bairro Alto da Chapada Nunca é demais Lembrarmos E refrescarmos A memória De que esse pedaço Aqui da rua Ele foi utilizado Como troca política Como moeda política Tempos atrás Né Então a gente vai mostrando Até porque Chegando aqui Num trechinho A gente observa Que foi jogado Um material Aqui Né Ou tem um material Ali para ser jogado Mas não resolve A situação A gente vai seguir Nós havíamos parado Por aqui Vamos subir A gente disse Que ia passar Do quebra-mola Ia dar sequência A mostra do estado Né Aqui Do asfalto A gente vê Carros da eólica Igreja por aqui Supermercado Caminhões pesados Olha Estamos mostrando Para você Como é que está O trecho aqui Que o pessoal reclama E solicita Que a gente venha mostrar Também Afinal de contas A cidade passa por ali Isso aí é uma Situação inegável E a gente vai mostrando Para você então Olha só Estamos aqui Em mais uma das esquinas Quebra-mola E olha a situação Né Que aqui começa A se agravar Aqui ainda está Razoável Né Mas vamos adiante Vamos chegar A trechos mais complicados Aqui Da situação Do asfalto Da Avenida Joel Modesto O pessoal chamou A gente veio Repito A gente já mostrou Caixa d'água Já mostrou Capelinha Valeouro Rodoviária Falta Altura chapada E pedra grande O pessoal também Está nos chamando Olha como está aqui Né A situação do asfalto Não é simples Não é fácil Requer Uma atenção diferenciada E a gente vai mostrando Se a população tem Ou não razão Em estar reclamando Aqui O trecho fica melhor Um pouquinho Né Mas ainda Requer Atenção Mais do que especial Está ruim né cara Esse Esse pedaço aqui Quem tem carro velho Menino Carro novo Já não aguenta Imagina carro velho E o pessoal reclama Da questão da buraqueira Do asfalto A gente vai mostrando E você vai acompanhando Aí na live do Léo Olha onde nós chegamos A altura aqui Do terreno baldio Que fica Atrás do hotel Da pousada Enfim E a gente vai mostrando A você como é que está A situação do Alto da Chapada Repito que esse asfalto Foi moeda de troca Em campanhas eleitorais Né E olha O que a gente observa aqui Não sei se tem dois dedos De De cobertura asfáltica Por aqui E é por isso Que a população Está reclamando Está pedindo melhoras Nós estamos subindo A Avenida João Modesto Bairro Alto da Chapada É sem dúvida Uma das avenidas Mais movimentadas Da cidade Maior fluxo De veículos Seja carro Seja Motos O pessoal Passa bastante Por aqui E você vai conferindo Aí Na live do Léo Vamos subindo Vamos caminhando Para chegar A parte final Lá Já no parque De exposições São trechos Da cidade Que a população Está pedindo Para serem recuperados Né É a massa asfáltica Que foi colocada De forma Eleitoreira E que agora Traz trabalho Para a gestão A gente sabe que Poderia ter sido Feito algo Na gestão passada Também Não estamos culpando A gestão atual Estamos mostrando Que o problema Existe Nós estamos quase chegando Ao final aqui Da Joel Modesto Mostrando A buraqueira Do asfalto Que a população Tem reclamado E tem buscado A nossa presença Pois é Então Ainda há muita coisa Para você fazer 38 quilômetros De rua Por Pavimentar Então É um trecho Grandioso Imagina que você vai De Morro de Chapéu A Tareco Né Eu acho Mas olha como dá Para andar 38 quilômetros Assim Não dá E não fica restrito A Joel Modesto Cada trecho Que se abre Para o alto Da Chapada Também está Esburacado Estamos chegando Ao final Da Avenida Para o Modesto O caminhão pesado Passa Tranquilo E contribui também Né Nunca de mais lembrarmos Que Morro de Chapéu Está Recebendo uma grande quantidade De máquinas pesadas Por força Das eólicas E requer um tratamento Especial Com a questão Da pavimentação Das ruas Da cidade Chegando aqui já Ao Parque de Exposições Né Outro problema Aqui para ser Tratado E a gente vai até ali Antes de pegar A Estrada da Barra O asfalto Acaba logo ali Descendo para A BR052 Acaba logo ali Subindo para A Portelinha Né Para As populares Do Alto Na Chapada E aqui a gente segue Mostrando como fica E aqui a gente segue E aqui a gente segue Obrigado.